Ganhe 10 mil seguidores no Instagram em menos de 3 meses. Nesse vídeo vou mostrar pra você como você viralizar seu Instagram utilizando uma ferramenta que você pode baixar postagens de outro Instagram de nicho que já viralizou. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar essa dica e mais algumas dicas extras de como você aumentar os seus seguidores no Instagram. Em menos de 3 meses você consegue chegar aí a 10 mil K no seu Instagram. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Barreto do Bula Canha no multidinheiro.com. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Dá o like, se inscreve no nosso canal. Deixa seu comentário se você gostou do tema desse assunto, desse vídeo. Deixe a sua dúvida, qualquer comentário. Participe, não seja aquele cara que entra no nosso vídeo, assiste, mas não faz nada. Não dá um like, não se inscreve e não comenta. Participe aí, quero ver quem é você que está interessado aí no marketing digital. E se você já gostou do tema desse assunto, além de dar o like, ative o sininho para receber todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser a primeira a receber as nossas notificações aqui no nosso vídeo, no nosso canal. E bora para a tela do computador que eu vou dar essa dica sobre viralizar seu Instagram aqui no nosso canal. Fala pessoal e bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Barreto, empreendedor digital, nosso canal do YouTube. Você aí que já é inscrito no meu canal, se segue lá no Instagram, se você não me segue, é Rodrigo Barreto MKT, lá do Dicas de Marketing Digital, aí com várias postagens legais e alguns vídeos também muito legais. Se você participar no nosso Instagram, tem muitas dicas legais. Fique aqui atento aos stories que eu deixo nas caixinhas de perguntas, pode fazer suas perguntas, suas dúvidas de marketing digital, que eu vou responder e tirar suas dúvidas. Fique à vontade, estou sempre presente aqui nos stories. Interessado também em entrar no nosso grupo Telegram, no nosso grupo de WhatsApp, fica à vontade também, estou sempre presente lá no grupo, entregando mais dicas e conteúdo. Bem, o Instagram que eu vou dar a dica é esse aqui, eu vou utilizar esse aqui, look com costura, ele é um Instagram de nicho, que você vende curso até de costura, corte e costura. Eu vou usar esse Instagram, porque ele é um Instagram de nicho, não é um Instagram que nem aquele meu de marketing digital, que ali eu crio postagens, né, porque você não tem como você pegar postagens de outros Instagrams concorrentes. Nesse caso, aqui ó, você vai utilizar essa ferramenta aqui ó, é o Viralifinder, ele é ele que você vai utilizar para poder viralizar os seus conteúdos, suas postagens. O que você vai fazer com esse programa? Você vai primeiro aqui, você vai cadastrar o seu, tu vai fazer o seguinte, tu vai cadastrar aqui teu e-mail e teu password, tu vai vir aqui em login, aqui é na parte de fazer login. Nesse caso, você vai clicar aqui em segue up e vai criar seu cadastro. Ele, você vai colocar o teu nome e teu e-mail e os dois password, nesse caso aqui eu já já fiz aqui o meu cadastro, eu vou entrar e dar o login, certo? Nesse caso, você vai ter três, você pode usar três vezes, ele é uma ferramenta paga, mas você pode usar três vezes, nesse caso aqui eu já tenho mais duas opções para poder utilizar. O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui em traduzir para o português e você clica aqui em pesquisa de usuário. Depois de clicar em pesquisa de usuário, essa aqui foi uma das pesquisas que eu já utilizei, mas esse aqui é do outro nicho de sabonete artesanal que eu tenho também, eu já fiz isso. E agora, nesse caso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Nesse nicho de costuras, eu vou clicar, vou colocar aqui costuras, né, vou procurar nichos Instagram relacionado a costuras, vou abrir esses, vai ver cada um desse e ver qual desse aqui é o melhor, entrar em cada perfil desses que é concorrente seu, concorrente, mas que ajude a você, né, porque você estudando a concorrência, você vai aprender com eles e vai ver o que ele está fazendo de novo, assim você aprende a trabalhar nesse nicho. Nesse caso aqui, ele tem 257, esse aqui tem 116, esse aqui tem 100, 200, 400, ó, esse aqui é bem maior, esse tem 400 mil, então, vai ser, esse aqui tem 453, então esse é bem maior, então, quanto maior, melhor, sabe, porque ele já alcançou a visualização bem grande. Eu vou copiar aqui o nome dele, ó, gente, não liga não, porque esqueci de avisar aqui, é que eu estou no interior e eu não trouxe a câmera, por isso que minha, meu rosto não está aparecendo, mas também não tem importância ficar olhando para o meu rosto. Bem, aí você vai colar aqui o nome do Instagram, do nicho que você, que é seu concorrente, e você vai pesquisar por ele. Então, eu acho que não precisa de hashtag, né, eu acho que só precisa, é, hashtag e o nome. Clica em select, vamos clicar e usar mais uma, mais uma, aí, ele vai começar a procurar, ele demora um pouquinho, porque é muito, ele vai procurar todas as postagens que foram viralizadas nesse Instagram. E ele vai mostrar todas as postagens que foram viralizadas e você vai poder baixar. Então, bora esperar um pouquinho, eu vou pausar aqui o vídeo, enquanto ele carrega, quando voltar a carregar, eu dou continuidade. Então, voltou aqui e ele já viu tudo aqui, aí você vem aqui, ó, e vê resultado. O legal, ó, o outro também pode continuar vendo o resultado. Então, você só pode pesquisar três, é, concorrência seu, três concorrência de nicho. E ali, você vai pesquisar todas as postagens que viralizaram daquele concorrente seu. Nesse caso aqui, ó, é o número de likes, né, nesse caso aqui ele tá mostrando o número de likes. Você pode escolher aqui também, ó, comentários, engajamentos e views. Então, nesse caso aqui é o número de likes, esse aqui eu teve sete mil likes. Esse aqui tem sete mil e quinhentos, sete mil e duzentos, seis mil likes. Então, essas postagens você pode fazer um download, ó, clicando aqui, ó, vai fazendo download. Clica, faz um download, faz um download. Essa postagem de sete mil likes, você faz um download. Então, você vai ver se a postagem é relacionada ao nicho, né, nesse caso aqui é isso aqui, relacionado ao nicho de costura. Se você vai trabalhar com sabonetes artesanais, que é no meu caso, no meu último nicho de artesanato, dependendo do seu nicho, você vai procurar relacionado ao seu nicho. Então, esse aqui você vai baixando, ó, você pode baixar todos eles. Esse aqui teve cinco mil likes, já coloquei em baixar, cinco mil, você clica e começa a baixar. E começa a utilizar essas postagens também, que teve engajamento nas postagens do concorrente. Então, é isso aí que vai te ajudar a, você vai utilizar as mesmas postagens que ele. Isso é se você trabalha com nicho, nicho, é, Instagram de nicho, não quer dizer, por exemplo, se você trabalha com marketing digital, um exemplo, no meu aqui, eu já não recomendo, porque aí você vai pegar postagens de pessoas que trabalham com marketing digital. Aí você vai ter que criar suas postagens, não quer dizer, nesse caso aqui, você não pode usar as postagens do outro. A não ser que você possa, no marketing digital, você possa baixar as postagens do outro, concorrente seu, parceiro, colega, e ali você vai estudar o que ele está fazendo e aí você vai recriar aquela postagem. Você não vai copiar a postagem, mas você vai recriar, vai ter ideia, certo? Para você que trabalha com marketing digital. Mas aqui eu estou dando ideia para quem trabalha com nicho. Nesse caso aqui, você clica aqui, aí aparece mais opções aqui embaixo. E aí você baixa mais aqui, ó, 4 mil. Vou clicar aqui no load e aí você baixa tudo que tiver. Eu vou deixar até aberto aqui para baixar todos esses aqui, que vai ser muito legal. Que o meu Instagram vai viralizar bastante. Bem, agora eu vou dar outra dica super legal. Outra dica para você começar a ganhar seguidores, é você faz o seguinte, você vai lá no Instagram do seu concorrente. Eu vou escolher esse mesmo, que já tem bastante seguidores. Eu vou clicar aqui, vamos lá, aqui nessa setinha. E você vai ativar as notificações desse Instagram aqui. Você clica nessa parte aqui. Pera aí galera, pera aí, pera aí que eu borrei. Que aqui é computador e computador não tem como ativar as notificações. Eu vou para a tela do celular e mostrar lá no celular. Prontinho galera, estou aqui, estou naquela mesma página, mas só aqui no celular, né? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, não sei se no mouse está aparecendo, mas tem uma notificação bem em cima. Você vai clicar aí em cima e vai abrir as notificações. Você vai escolher a publicação. Então, toda vez que ele postar uma postagem nova, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada ali no seu celular. E ali você vai seguir a postagem dessa pessoa, né? Desse seu concorrente, por exemplo. Se ele postou aí um segundo atrás, você vai lá. Por exemplo, aqui foi uma hora. Mas quanto mais cedo, melhor. E aí você vai vendo quem vai curtindo ali aquela postagem, certo? Por exemplo, se tem um minuto que ele postou e o pessoal começa a curtir. Aí você curtiu, aí você vai e segue uma, segue outra. Segue 30, certo? Você segue mais ou menos as 30. E por exemplo, aquela pessoa está fresquinha e ela acabou de curtir aquela foto e viu que você começou a seguir ela. E é o mesmo assunto que ela está relacionada e ela vai acabar te seguindo novamente. Então, é uma estratégia muito boa, certo? Que você vai seguir na mesma hora que ela curtiu. Ela vai estar ativa e vai te seguir novamente. E tem que ser, são pessoas relacionadas ao que você faz. Por exemplo, se é corte e costura, tem que ser pessoas qualificadas, certo? Que goste daquele assunto, porque aí ela vai engajar, vai interagir com a sua postagem também e vai aumentar o seu engajamento. Se você pegar pessoas e colocar pessoas no seu Instagram que elas não são qualificadas, que elas não gostam ali e não engaja, não curte, não participa do seu Instagram. Então, o seu Instagram vai ficar muito lá embaixo e não vai entregar para muitas pessoas. Então, encontre pessoas qualificadas. E uma forma é essa aí. Você ativar as notificações do seu concorrente e esperar. Ativa um desse aqui, ativa outro, procura outro aí que seja mais além desse aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Costura. Bora ver qual é que aparece mais. Que é esse aqui. Esse aqui tem mil seguidores. É um exemplo. A partir de mil, cem mil seguidores para cima. Você ativa as notificações e ativa as publicações. Toda vez que ele fizer isso, você vai lá e nas pessoas que curtiram, você vai e começa a seguir. Aí eles vão te seguir novamente. É outra forma de você aumentar os seus seguidores no Instagram. E quero dar mais uma dica aqui. Que além, quando você escolher e ativar as notificações e as publicações. E quando for começar a seguir as pessoas, você seguindo, você só segue 30 pessoas em cada 3, 3 horas. Em cada 3, 3 horas, você siga 30 pessoas para o Instagram. Não te bloquear, certo? Se você quer viralizar o seu Instagram e quer ter uma sequência de posts, você tem que postar 5 vezes ao dia. Se você trabalha nessa questão de nicho aqui, de artesanato ou qualquer nicho de Instagram de nicho. Tem que postar 5 vezes ao dia. Tem que ser várias postagens. Tem que ser as 9 horas, tem que ser as 12 horas, tem que ser as 15 horas, tem que ser as 18 horas e tem que ser as 9 horas. São 5 postagens por dia. É assim que você vai conseguir os 10.000K em 3 meses. Aí você vai fazendo aquele esquema de ativando as notificações dos seus concorrentes e ali indo nas notificações e clicando em seguir. Aí você pergunta, Rodrigo, eu só posso seguir as pessoas que seguiram e as que comentaram, eu posso também? Sim. Porque se você está vendo que as pessoas estão comentando ali no Instagram do seu concorrente, do seu concorrente amigo, você vai também, pode seguir elas, porque ela vai também comentar no seu Instagram, certo? Essa aí é a dica que eu estou dando aí para vocês que querem aumentar seu Instagram de nicho. E para você que sabe, Instagram de nicho não é só isso aqui, corte, costura ou artesanato. Então eu recomendo que aí você segue 30 pessoas em cada 3 horas, por seu Instagram ele não ser bloqueado, tá bom? E fazendo isso aí, pode seguir à vontade, pode ter muitas postagens por dia, pode ter 5. Antes eu criava só 3 postagens por dia, mas agora vou começar a criar 5 postagens por dia, nesse horário de 9 às 12, às 15, às 18 e às 9 horas, que é o horário de pico, né? Se você gostou desse assunto, então se inscreve no nosso canal, que aqui no nosso canal eu vou dar dicas muito legais para você crescer o seu Instagram. Não só o seu Instagram, mas Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, tudo sobre marketing digital. Seu blog, se você não sabe criar um blog lá na frente, eu também vou dar essa dica também. Se você quer crescer o seu Instagram e gostou dessa dica, se inscreve no nosso canal, dá aquele like. Deixa nos comentários, se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre esse vídeo, deixa no comentário, fica à vontade. Quero saber quem é você, quem está querendo participar aqui no nosso canal. Então meu vídeo só vai ficando por aqui, espero que você realmente tenha gostado e dê aquele like aí para meu vídeo subir e crescer e alcançar mais pessoas. Como eu já falei, deixa seu comentário, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.